Oi, boa noite. Hoje, quem começa o joguinho de perguntas e respostas sou eu, Mila. O nome dessa gravação será Duo. E é o nome do restaurante que a gente tá, se chama Duo. Eu como fatias de sashimi, Roberto come um hambúrguer de mais ou menos uns 900 gramas. Porque eu só como peixe. E aí eu faço assim, eu faço uma pergunta, ele vai tentar responder em um minuto. A gente sabe que não vai ser possível, mas eu dou um minuto já, que é pra ele usar cinco. E depois ele faz uma pergunta pra mim. Na verdade, é sobre qualquer assunto. Só que a gente vai responder utilizando o conhecimento das palestras e dos assuntos que a gente compartilha. Normalmente sobre Yoga, eu um pouquinho sobre Budismo também, o Beto sobre Neuro, enfim. Então, eu vou perguntar pra ele o que que na visão dele é qualidade de vida. Qualidade de vida, pra mim? É... Não tenho uma resposta pra isso. Talvez seja você fazer o que você gosta. É... O que tem talento pra fazer, né? Guardar de vida não é você ter um corpo com saúde, né? Nem ser mago. Pra mim, o guardar de vida é você morar em uma cidade saudável, uma cidade com uma boa qualidade. Trabalhar no que você quer. Pensar o que você quiser. E por isso mesmo as pessoas não estão alcançando o guardar de vida, né? Porque é difícil você alcançar esses indicadores pra tua vida, né? Então, é isso. O guardar de vida é você conseguir fazer o que você realmente gosta de fazer e que sente talento no que faz. Qualidade de vida é você ter uma boa qualidade de vida quando eu tenho um relacionamento saudável com o meio ambiente que eu tô inserido. Ou como algumas abordagens falam, que se eu criar um ambiente estável dentro de mim... Fazendo aí uma... Reestruturação cognitiva, dar uma alinhada nos meus pensamentos, nos meus humores... Que eu posso ter uma qualidade de vida também, dependendo de onde eu estiver. Tu acredita nisso? Não, não acredito nisso. Quero dar o Dalai Lama e analiso a qualidade de vida dele com os chineses invadindo o Tibete. A qualidade de vida é zero. Não adianta ele se reguardar num cantinho do cérebro dele, num momento contemplativo. É zero. Passou um estresse desgraçado atravessando o Himalaia pra pedir asilo na Índia. Então, não, não acredito nisso não. Eu acho que você precisa ter uma qualidade. Claro que isso varia de pessoa pra pessoa. Às vezes você morar num lugar X pra uma pessoa Y é ruim, pra uma pessoa Z é um paraíso pra ela. Então, o meio social onde está inserido influencia totalmente no que você chamou de qualidade de vida. Não dá pra você ter qualidade de vida num lugar horrível pra se morar. Trazendo um pouquinho pro universo das práticas de Yoga, você acha que elas conseguem propiciar, trazer uma melhoria da qualidade de vida pros praticantes? Ou você acha... O que você acha disso? Só a prática de Yoga ou de introspecção contemplativa, de meditação e suas variáveis não trazem qualidade de vida. E isso tem que estar atrelado a diálogo, isso tem que estar atrelado a sua alimentação e o que você acredita que a alimentação seja bacana, tá certo? Não necessariamente Y ou X e tem que estar atrelado também a bons relacionamentos. Só a prática de Yoga em si, sendo egoísta, individualista, não vai trazer pra você quadra de vida. Só vai aumentar o seu ego. Isso é muito interessante o que tu falou. Acho que em algum momento a gente já conversou um pouquinho sobre essa pautinha. É interessante que a gente cria pequenos nichos, micros e macros. É pra ser uma instituição, é pra ser, como tu gosta de chamar, um pequeno universo do Yoga. E aí eu tenho nichos ali dentro, que sejam as abordagens, que seja professores X, Y e Z. Ou cidades, né? A gente começa a observar um pouquinho que cada cidade tem o seu perfil de Yoga. Tem cidades que tem um perfil do Yoga mais carinhoso, mais devocional. Tem outras cidades que é um Yoga mais comercializado, outro mais espiritual. Eu não sei se tu entende o que eu tô querendo dizer. E não necessariamente tem a ver com cidade interior e grande metrópole, talvez. Mas o que eu quero dizer é que aí você tem esses pequenos nichos, né? Meio que um intermediário sendo macro e vindo em direção ao micro. E depois a gente fica seres individuais, de certa forma, sabe? Parece que eu não preciso de ninguém, né? Mas pra ter essa qualidade de vida, talvez. A gente começa a confundir desapego, a gente começa a confundir a independência, né? Quando eu me apropio, pego as rédeas da minha própria vida e me apropio desse poder que tá certo e tem que ter. De modificar minha própria vida, modificar meus comportamentos, meus pensamentos, assim. Às vezes parece que a gente pode acabar pecando por excesso e entrando numa bolha. E aí, tipo, indiretamente se... Indiretamente, dane-se quem tiver na minha volta, não sei se tá me entendendo. Porque se eu fico muito introspectivo e eu pratico 5 horas por dia e depois eu medito, depois eu vou na minha feirinha orgânica, depois eu faço a minha comida e eu faço o home working. Sabe, onde é que você mantém os seus relacionamentos sociais? Onde que tá a sua construção de uma cognição social, né? Onde que ela tá? Ela fica nula, ela não acontece. E aí? Quais são os danos, né? Quais são os danos? Quais são as repercussões que não são bacanas pra nós como seres humanos, né? Você acredita que... Pode pegar, obrigada. Muito obrigada. Tá bom, obrigada. Você acredita que... Primeiro, que esse yoga, ele fomenta abrir os olhos pra dentro, maneira de eu autoconhecer, mas ao mesmo tempo abrir os olhos pra fora e autoconhecer o que tá meu entorno, porque várias vezes a gente tá com 50 mil pessoas em nossa volta, amigos, festas e tal, e a gente não tá com ninguém, na verdade, né? Então, assim, ou não, ou não. Cada um tem que olhar pro seu interior, fazer a sua jornada, naturalmente a gente vai criando laços e vínculos aqui e ali. O que que é teu pensamento sobre o ser yoga, yogini, estar no estado de yoga com esse contexto social que eu gosto de falar? Eu acho que o yoga, ele se modificou bastante desde a sua primeira sistematização, não origem, na Índia do século II antes de Cristo até hoje, 2018. O yoga, originalmente, é uma perspectiva do hinduísmo. Então, o yoga, o darshana, ele não tá desatrelado ao contexto social da Índia. Portanto, ele é uma filosofia religiosa hinduísta. Quando ele vai chegar, ele chega no, entre aspas, no ocidente, a partir de 1900, mais ou menos, sobretudo com Vivekananda e depois, a partir dele, ele tem que entrar em contato com uma outra sociedade, que é a nossa. É uma sociedade individualista, é uma sociedade de consumo, é uma sociedade competitiva e o yoga, desvinculado, então, do céu, desse guarda-chuva que é o hinduísmo, tem que se adaptar. E nós estamos numa fase de transição. Hoje, o yoga tá desvinculado do hinduísmo e tá buscando seu espaço. O que que ele construiu hoje, o yoga? Pessoas individualistas. Hoje, o praticante comum de yoga, não tô falando de você que tá me ouvindo, você é um iluminado. Mas a pessoa comum que pratica yoga, baga seu tapetinho pra fazer duas ou três vezes por semana uma aula de yoga, nas salas de aula que tem em todo o Brasil, desde a academia de ginástica a espaços consagrados pro yoga, são práticas individuais. Ninguém faz diálogo, ninguém conversa. É quase o mesmo ambiente de uma academia de ginástica. Olha a academia de ginástica e conversa mais ainda. Sim, muitas pessoas vão pra academia de ginástica pra começar a construir um, né, pra fomentar, pra alimentar uma questão social. Uma tinhazinha na esteira, 20 minutos, você sabe tudo sobre a vida dela, se você é um professor bom de musculação. No yoga, ele pode passar um ano e você não sabe nada da vida dele, se você é um professor de yoga. As pessoas entram e saem caladas na prática de yoga. Se você monta um aulão sábado, onde vai ter 108 Surya Namaskar, vai 800 alunos pra esse aulão. Se você no outro sábado monta um aulão pra falar sobre a doutrina do yoga, o yoga sutra, o Vedanta, o que quer que seja, vão seis. Nenhum deles são seus alunos, são pessoas de fora, que acharam que tem uma aula prática. Então, o yoga tem construído pessoas individualistas, sim. Isso é um fato, não é o que eu acho. Agora, a cultura do yoga, onde ele está inserido, vem fomentando pensamentos novos, como vegetarianismo, veganismo, pensamento de uma consciência mais global. Mas isso não significa porque você come abobrinha ou planta alface em casa. Que você está agindo localmente. Exatamente, é, é, é. Você pode pensar no planeta, mas o que a gente está falando aqui, eu acho, está perguntando pra mim, é pensar nos seres humanos. Na ecologia humana. Há pessoas muito mais interessadas em salvar um golfinho do nordeste da África, um macaco do noroeste, lá de Uganda, do que o seu vizinho. Então, eu não sei se as práticas contemplativas do yoga hoje estão conseguindo fomentar pessoas mais integradas socialmente. Então, nem toda prática ela vai repercutindo uma boa qualidade de vida pra aquela pessoa. É, óbvio que não. É, óbvio que não. O ser humano sozinho morre. Você pega um macaco que acabou de nascer, ou uma girafa, ou um cavalo, ou um gato, recém-nascido, nem abriu o olho. E coloca do lado de... Ih, a polícia chegou. A polícia chegou, a polícia chegou. Do lado de um bebê que acabou de nascer também, não abriu os olhos. É... O macaco, a girafa, ou o rinoceronte, nasce que a vida ganha. E o macaco... E a criança, não. O bebê precisa se conviver com outros seres humanos pra aprender a ser. Nós nascemos um nada. É o outro que faz nós sermos. Moço, qual é a sobremesa do dia? Oi, sobremesa. Vou... Tá, obrigada. É... Da noite, né? É... Interessante que o que tu falou agora me lembrou aquele estudo de halo, aquele que eu gosto de passar nas formações, sabe? É... É... Eu vou pedir pra vocês, nesse momento, colocarem no YouTube. Dar uma pausinha aqui no áudio. Coloca no YouTube... É... Estudos de Harlow. É H-A-R-L-O-W. Assiste o vídeo, tá? Você vai conhecer o Ronald Six. Não fica... Não tente não pensar onde estão os outros... Five Ronalds. E... E aí, acho que... Acho que ficou um pouco mais claro o que eu tô querendo falar, né? Essa questão de qualidade de vida e level, claro. É uma banana grelhada com doce de leite e creme de nada. Você quer? Claro. Vamos lá. Obrigada. É... Da qualidade de vida, eu falo no meu olhar, né? Do meu trabalho, pra quem tá ouvindo e me conhece, tem a ver com se sentir seguro, né? Sair um pouco do estado de sentir medo, que é o que faz a gente sentir ansiedade. E todos os seus transtornos, depressão e todas as suas variações. É... Opa! Chegou mais um carro da polícia. E... A polícia inteira de Florianópolis tá aqui, né? Dois carros. Duas viaturas. É porque um carro tá mal estacionado. Só isso. Eles têm gasolina, né? Eles têm gasolina. É... A gente deve sair dessa mesa? Não. Não vai acontecer nada, né? E aí eu penso em qualidade de vida quando a gente tem um... Essa segurança, mora no lugar, é... Se sente bem onde você mora, né? Cada um tem o seu jeito de sentir-se bem onde mora. Quando daí tá a cabeça no travesseiro, na sua cama, do jeito que você gosta de pensar a sua cama, Sua consciência tá tranquila. É... Se você gosta do que você faz, se você tem um bom relacionamento familiar, amigos, né? Se tem amigos. Se você consegue se alimentar de uma forma equilibrada, uma forma boa, que seja arroz, feijão, pedaço de carne. Mas que esse alimento te alimenta, né? Tem uma qualidade como ele é feito no momento que você se alimenta. Existe o processo de gratidão, essa questão de ter um teto, ter uma alimentação. Tudo é qualidade de vida, né? A maneira que a gente olha pra esses fatores que nos rodeiam e que fazem a gente andar, né? A gente tá vivo, a gente tá aí, dormindo, acordando, produzindo, sonhando. É... E aí esse estudo de Harlow, ele fala muito interessante sobre a questão do vínculo com o cuidador, né? Com a mãe. E é todo um estudo que vai levar a gente a pensar formas de relacionamento social mesmo, né? De como você se relaciona com o outro. Quais os seus interesses com o outro. E você vai ver qual é o interesse do Ronald Six. Antes que um pesquisador dissesse, ah, ele só procura a mãe porque ele precisa se alimentar. Ah, o estudo vai te mostrar outra coisa. É muito interessante. Não, ele procura a mãe que ele se sente mais confortável, ele se sente mais em segurança. Então, é muito interessante que o yoga como um dispositivo pra nos deixar mais inteiros, pra nos deixar mais unidos, a gente tá indo trocando por seis por meia dúzia, gente. A gente tá entrando numa história que o... Churhan, esse filósofo coreano que a gente gosta muito, fala da sociedade do cansaço, mas fala em outro livro sobre a sociedade da transparência. É comum muito com o pensamento do Bauman sobre a sociedade líquida e os amores e relacionamentos líquidos e tal, né? Então, esse pensamento, esse comportamento nosso líquido também, né? E poeril. E o yoga que deveria vir como um dispositivo de nos integrar por dentro, por fora, porque eu não sei onde que a gente tá, que a gente não tá dentro, não tá fora, eu não sei onde que a gente tá zumbizando, né? É... Rapidamente a gente transforma ele num algo mais, de mais uma cachaça pra continuar zumbizando, cara. Qual é o ganho que a gente tem? É... O quê? É um... Tiro no pé? Eu quero continuar reclamando que eu não tenho qualidade de vida? Continuar reclamando que eu sou perdido? Continuar reclamando de que falta alguma coisa, assim? É... Eu... Parece que eu sigo alimentando o tal vazio que eu reclamo o tempo todo, entende? Porque daí eu busco uma prática que é pra me conectar. Conexão não é só eu com o cosmos, é eu com o que tá do meu lado também. Pelo amor de Deus, se você não consegue ver que a pessoa deixou um bloquinho cair, que você pode ajudar, que ela tá atrapalhada, envergonhada, que é a primeira aula que ela vai... O que você tá fazendo, sabe? Se você não consegue perceber isso, se você não tá fazendo meditação, a meditação não tá tendo efeito. É tão claro isso. Então, é... Eu acho que é por isso que veio esse assunto da qualidade de vida. Hoje, o que o yoga proporciona, né? É... O que o yoga... Como que ele... Como que ele abre essas portas? Como que ele... Talvez não só revitaliza, se é que a gente já tem uma boa qualidade de vida, a gente só precisa saber reconhecer, né? Como que ele revitaliza, ele traz força, ele vem como combustível e que... Obrigada. Faz com que a gente comece a... Não contemplar uma chama e uma flor, mas contemplar o que a gente tem, o que a gente é, o que a gente tá fazendo naquele momento, né? E... Por que que é tão difícil, sabe? Por que que a gente, às vezes, foge? A gente continua preso com a porta aberta, como parafraseando um grande poeta. Por que que a gente continua dentro da gaiola mesmo com as portas escantaradas? Há duas respostas pra isso, né? A primeira é a que vem do cristianismo, que é porque a gente é imperfeito. Sendo imperfeito, você vai errar mesmo. A segunda vem das religiões orientais, mas sobretudo do hinduísmo, do yoga, que é ao contrário. Você é perfeito, mas você erra porque é ignorante. Há duas formas de pensar isso. Agora, a saída pra isso, ambas são muito parecidas. Religiões comparadas podem nos ajudar aqui. É tanto uma teologia que entende você imperfeito e por isso você erra. A teologia cristã, ela é mais racional pra gente do que hinduísta, né? Você erra por quê? Porque eu sou imperfeito, eu sou uma imagem e semelhança de Deus. A hinduísta, ela é mais complicada de entender, né? Porque se você é perfeito de si mesmo, por quê que você erra? Ah, você erra porque você é ignorante. Mas nesse momento que daí eu já tenho um pequeno conhecimento, eu já sei um pouquinho sobre os livros aí do yoga, os grandes livros que vêm me trazer um certo conhecimento sobre eu mesma, sobre a natureza da minha mente, o budismo também, e a galera mastiga pra gente, a galera faz historinhas, desenha. Eu não sou mais ignorante, eu já tenho um certo conhecimento, mas ainda assim eu escolho continuar na viagem. Você continua ignorante. Não é porque você lê o Vedanta, sabe, de Kora Yoga Sutras, que você deixa de ser ignorante. Uma coisa é você ter... Não, mas assim, eu pratico. Pratica muito. Eu entendo. Entende nada. Quem do yoga entende? E a gente continua... Entende em quê? A gente continua pisando na bola, meu. A gente só entende fazer postura. O yoga hoje praticado não dá condições de você aprender. Aprender cognitivamente pela sua experiência, é só no convívio com alguém que já está. Sim, mas vai dizer. Já está onde? Já está conhecimento, né, com vidya, não ignorante. Falta isso hoje na sociedade, nesse micro universo do yoga. É, mas nessa sociedade que a gente fala que falta, ela é uma sociedade que tem uma força contrária que vem tentando derrubar qualquer lampejo que você tem de uma consciência maior, sabe? Não. É, sim. Sim, por exemplo, você diz assim... É... Quantas pessoas da área da psicologia, da área da medicina, da área... Da filosofia, não. Talvez seja a única que não tem problema com isso. Mas de tantas faculdades, tem problema em dizer que existe, por exemplo, uma grande cura na amorosidade no amor. É brega, é nada a ver, não tem referência, mas todos devagarinho vão se encaminhando para esses saberes. Já estou falando de empatia e compaixão na medicina, isso há cinco anos atrás era... Você era zoado. Riam da sua cara. Há cinco anos atrás. Foi ontem. Foi ontem. Não é há muito tempo. Então, assim, eu acho que às vezes até dentro do próprio yoga, os professores e quem está se formando, parece dizer assim, eu dou muita atenção para os yamas e niyamas, eu vou ensinar isso para os meus alunos. Olha que fraco ele. Ele ensina isso porque ele não sabe falar, fazer a postura da rodinha, sabe? Ou que fraco, ele não tem disciplina, ele não pratica muito, por isso que ele não tem a flexibilidade. Assim, é... Olha, ele entende muito de respiração, tem alguma coisa errada com ele, sabe? Sempre puxa, puxa para a questão do asana, sempre puxa. E a gente, em vez de se fortalecer e dizer, não, o yoga é uma parafernália, é um esquema, é um esquema completo, maior... Não. Eu faço um processo cartesiano com o yoga também, eu picoto ele, saca? Entendeu? A gente picoteou o yoga também, a gente também olha para eles por paz. Ah, o fulano é bom nas asanas e o outro não, o outro é bom nos yamas e niyamas. E o ciclano, não, não, ele sabe sobre a respiração. A gente acaba segregando também. A gente começa a separar. A gente fez isso, né? Ah, eu vim na sala e tem uma dor na coluna, não, mas aí não é comigo. Aí é com a outra abordagem. A gente faz igual um médico. Que neuro é isso, né? É muito simples isso. O yoga quando sai da Índia, perde o seu principal força legitimadora de verdade, que é a religião hinduísta. Quando ele é transplantado para a cidade ocidental, as religiões não têm nenhum poder. Hoje, se você perguntar qualquer um do yoga sobre religião, ele ri de você ou tem uma certa algerismo. O que você diz que segrega, que separa, que não sei o que, é a ciência. E esse é o papel da ciência. O yoga flertou com a ciência, porque é a grande verdade do mundo ocidental, e se esqueceu de onde veio, que é da religião hinduísta. O yoga quando perde a sua principal força de coesão, de legitimar a sua força, que é a religião, ele se junta ao principal verdade do ocidente, que é a ciência. E a ciência nunca teve um papel para construir sentido de vida para ninguém. A ciência foi dirigida para aumentar a tecnologia, aumentar conhecimento técnico. Mas ela vai ganhando um status, porque a religião cai, com o sentido de vida. As pessoas correm 30 minutos por dia, porque acham que vão viver mais, passam o creme da Avon White Age, porque acham que não vão envelhecer, fazem plano de saúde, fazem plano de morte, porque acham que não vão morrer. O único saber que promete a vida eterna são as religiões. Em nenhuma religião você morre. A ciência você morre. Então o yoga quando se junta com a ciência, claro, perde muito. E ainda hoje eu encontro pessoas que preferem agregar valor ao yoga, por papers publicados em academias, em universidades, em revistas de alto renome internacional, do que nas suas escrituras antigas e sagradas. Então ele fica meio termo, ele fica meia boca. O yoga se não se voltar para as suas escrituras sagradas, ele perde o seu valor. Ele vai virar, sim, mas uma técnica vai ser separada da asana de meditação, pranayama de asana, porque é o que a ciência faz. Mas a ciência não tem culpa disso. Todo mundo sabe que a ciência há mais de 600 anos só faz isso. E é o papel dela. Joga coisa na tabela do Excel e percebe, compara o que pode voltar a vir a acontecer. A ciência não tem certeza absoluta de nada. Quem tem certeza absoluta de tudo são as religiões. O yoga é uma perspectiva filosófica de uma religião indiana chamada hinduísmo. E hoje o yoga vem se caminhando para ser uma religião singular, única, particular, desvinculada do hinduísmo. Mas os praticantes, por nascer em sociedades seculares, privatizadas religiosamente, tem ojeriza isso. E um dia isso muda, um dia as pessoas começam a cair a ficha que associar o yoga à religião e à espiritualidade é agregar valor a ele e não tirar valor dele. Mas quando a gente joga dados do yoga e coloca ele sendo analisado com um grupo controle, na verdade o que a gente tenta é fazer com que, ainda que ele faça parte de uma religião, de uma religiosidade, ele possa servir para outros campos também, não? Ele possa ser utilizado também na ciência. Vira igual pilates. Para física, para fisicalidade ou para aumentar a performance física, igual ao treinamento esportivo. Você perde. O yoga perde com isso. O yoga ganha em popularidade. Nunca uma prática religiosa ou a divina de uma religião ou a meditação. A meditação é uma parte da prática ritual do yoga que é um darshana hinduísmo. Foi tão pesquisada nas maiores academias e universidades do mundo. Eu falo isso sempre nas aulas e vou repetir aqui. Não tem o menor sentido você comparar cristãos e muçulmanos analisando os músculos posteriores da coxa. Porque o muçulmano se prostra quatro vezes direção a meca e o cristão só ajoelha domingo na missa. Aí você fala, olha só, o muçulmano vai ter um músculo mais alongado do que o cristão, hein? Vamos analisar isso e colocar uma tabela do Excel. Tem sentido falar isso e não tem o menor sentido? Cara, eu sei que não tem sentido e eu concordo contigo. Mas se a gente descobrir que esse movimento que eles fazem ativa uma musculatura diferente, uma glândula diferente que pode reverter o processo de uma doença em uma pessoa como câncer, e as outras pessoas vão começar a pesquisar. Mas o yoga não reverte nada do câncer? Não. O yoga pode ajudar na parte do estresse, melhora o imunológico, mas não reverte nada. Eu estou te dando um exemplo apoiado nas pesquisas que tem sobre genoma e na mindfulness, já, e meditação. O yoga cura o câncer? Não, não disse que o Ian não disse que o yoga cura o câncer, mas eu falei que ele... A meditação, você não disse que o yoga é meditação? Sim. Então, tu sabe que as pesquisas que tem de uma noite falam exatamente que a meditação é um dispositivo da medicina mente e corpo, e é comprovado dentro dos estudos do carinha lá, que existe uma modificação genética. E? É isso, ponto. Tu acha que uma modificação... Modificação genética não é um vento batendo, é bastante coisa, né? Ah, 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 ah. Então assim, só pra te falar, por exemplo, eu posso fazer um estudo sobre... O quanto cinco dias de sentado e rezando numa igreja, uma intervenção com o qual na entrada e na saída, modifica a qualidade de vida dos cristãos que estão ali. Sim, mas a gente não tá falando de qualidade de vida. Não, mas a gente tá falando sobre... Não, a gente tá falando sobre qualidade de vida. Não, não, não. A gente tá falando sobre qualidade de vida. Não, não, não. A gente tá falando sobre... Você colocou o yoga separado. É que você tá falando como religião. Sim. Se interessar, se uma religião comprovar que ela pode melhorar a qualidade de vida de algumas pessoas, talvez eu até tenha trabalhos sobre isso. Eu falei isso já. Então... A religião melhora a qualidade de vida das pessoas. Tá, então... O que eu coloquei é que não tem o menor sentido analisar o músculo posterior da coxa entre muçulmano e cristão. Ah, sim, mas... E a gente do yoga adora ver quais são os músculos inseridos. A gente não tá falando sobre isso. A gente tá falando sobre individualidade, uma prática, uma filosofia, uma religião que significa união, até de religião mesmo. E que ela tem ficado tão individualista. E a gente tá fazendo uma ligação com a sociedade que nós temos hoje em dia que é uma sociedade individualista. E aí a pergunta que eu te fiz foi se a gente conseguia, se a gente consegue ser feliz sozinho, se a gente se basta sozinho. Porque o olhar do Thich Nhat Hanh com a criação do Budismo em terceiro é esse. Mas tem um monte de gente que não concorda com isso, entendeu? Você pode não concordar com isso. Vocês gostam de camela? Sim. Obrigada. Não, claro que eu concordo. O relacionamento humano é a parte mais importante da vida. O que eu só coloquei é que às vezes você analisar um aspecto físico da prática ritual, de uma religiosidade como o yoga, não tem o menor sentido e você se perde. Você acabou de ficar olhando para o dedo e não ficar olhando para a lua. É isso que eu tô dizendo. O yoga vem reslumbrar a lua e não o dedo de quem aponta. Então quando alguém realiza um asana X, Y, Z ou um pranayama 1, 2, 3, 4, acaba se perdendo em tanto número de uma tabela do Excel em dados científicos que não vão dizer nada sobre a prática do yoga. É nisso que eu tô dizendo. O yoga se perdeu na sua junção com a ciência. Ao mesmo tempo ganhou popularidade, e aí eu dei o exemplo de uma prática religiosa ser difundida de forma laica pelo mundo todo, ele se perde e as pessoas não compreendem a essência do yoga, o que ele veio a fazer, construiu um sentido de vida para as pessoas. E aí ficam se prendendo em qual postura, em qual meditação é melhor para reverter um quadro de câncer, dor nas costas ou uma cefaleia número 4. É disso que eu tô dizendo. Tá, deixa eu ver se eu entendi o que tu falou então em relação a pergunta que eu fiz. A gente continua, a gente encapsula então, fica preso na gaiola, mesmo com a porta aberta, porque a gente repete padrões de comportamento da maneira de pensar como somos, ou seja, imitando... Obrigada. Imitando... Coisa linda, obrigada. Imitando... Ou continuando com o óculos da ciência, assim como tu fala. A gente vem substituindo, pra usar tua expressão, o óculos da religião, que é muito maior, leia-se espiritualidade se você preferir, pelo óculos da ciência, que é altamente limitante e nunca foi erigido pra dar sentido de vida pra ninguém. E aí você se perde. Boa, boa, boa. Boa. O yoga é muito maior que a ciência. E a gente tem dado muito valor aos dados que a ciência levanta sobre o yoga. E aí se perde. Porque a gente tem medo do yoga ser um sentido pra sua vida. Porque aí dá muito trabalho. Você vai precisar se prender, você vai precisar estudar os textos, mergulhar fundo no que o yoga tem pra sua vida. E isso ninguém quer. Todo mundo quer uma experiência rápida e transitória. Mergulhar fundo em você. Você tem que mergulhar fundo em você, né? É, eu acho que mergulhar fundo nos outros e em você. Só em você se você também continua sendo individualista. É. A própria prática de empatia e de compaixão é pro outro, né? Se eu compreender a mim mesmo e não o outro, o que adianta? Também. Falar mais alguma coisa? Chegou a sobremesa agora. Namastê. Tchau. Tchau.